Música De forma, olha ele Mateus Vidal recebeu, saiu na cara do gol Mateus Vidal bateu 0x0 na última segunda-feira Vai à frente com o Rafael Moura No fundo, Adelan Saiu, passe pra dentro da área Tante do Caju, prendeu bola Lançou pra área, veio o toque de cabelo Já com o Angel, tem Edivara entrando na área O Argentino limpou dois, vai fazer De novo, com respeito, confusão Socorreu, bateu de caimbo Atapeu Vidal, faz o levantamento Toque de cara A bola sobrou na frente Boa bola, boa bola pelo meio Limpou, vem o chute, rasteu Joga a bola, o Mildo Mateus Vem levantamento É pro Keno, faz o toque Jair chegou batendo Errou Keno, Keno na grande área Keno bateu pro gol Keno, olha a sobra, perdeu Outro lance, Arana O cruzamento pro Sacha, passou Defendeu Keno bate pro gol Guga na linha de fundo Cruzamento, a tentativa de cabeça No travessão Grande área Chega Guga O cruzamento na segunda trave Olha a chance Houve um toque de mão Toque de mão não vale o gol Consistência, né? Um time que sofre pouco atrás Olha o Rony Desarmão, passou pelo Dudu Rony, bateu o pé Olha o Fred solto Marcos Paulo rolou Fred dominou Bateu, defendeu E lá vem o Pedro Faz o toque pro Vitinho Vai pra cara cara Driblou o lomba Vitinho bateu pro gol Olha a sobra, Pedro Driblou o corpo O cruzamento na direção do Vitinho É, chute, cara Tchau, tchau Tchau, tchau